Bom, bora continuar gente, o que que é para a gente fazer aqui? Olha lá, missão da história, eu nunca dormi, ah tá, por causa do Harry que é o traje de volta. Mano, não aceita que perdeu o treino, ó, vamos usar uma barra de onda de cheia, as habilidades são totalmente recarregadas. Barra de onda cheia, deixa eu ver esse aqui, ignora a quantidade de inimigos puxado pelo puxão, caraca, que deve ser muito doido, velho, puxar muita gente, né? Caraca, esse aqui também, não, esse aqui já tem, esse, não, pera, esse aqui é, eu não entendi esse aqui, opa, pode ver, bom, dispositivo, gente, esse aqui é muito bom, aumenta o poder do, poder para que brutamontos sejam puxados, esse, esse poderzinho aqui é muito bom, velho, tá, mano? Ó, mas meio que usei ali ficha de herói, né? Ah, tem novos trajes, gente. Guerra Civil. Ué. Iron Spider, né? Olha, haha, caralho, top. Olha, esse aqui é, né, do, do, do filme lá, né? Nossa, mas tá, 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 tá no esquema, né? Eu achava esse traje muito foda, velho. Na moral. Ah, aqui, não sei. Faz tão da hora. Por quê? Só não lembro de qual filme. Não é possível trocar o mais durante... Oxe, nem tô na missão ainda, pô. Vai dar pra gente trocar, lá, o do Peter, velho, porque, né? Ah, não, não tenho peça, velho. O Homem-Aranha 3? Acho que tinha um jogo, acho que eu gravei também pro canal. Não lembro qual que era o jogo, aqueles da Activision lá, do Homem-Aranha. Acho que eu gravei o 1 e o 2. E eu acho que um desses dois tinha esse traje também, velho, se eu não me engano. O que que ia ver? Ah, tá. Ah, Breno, obrigado pelo zubi, tá? Na hora lá, tá... Eita, não dá pra fazer nada agora. Então, vamos lá. Quer dizer, dá pra ir pela cidade aí, eu digo, das missõezinhas ali. O que você tá vendo com o Spider-Man? Não pare de surgir relatos sobre o teioso veterano da cidade, agindo de um jeito nada heróico. MJ, o que você tá fazendo? Ih, rapaz, foi a MJ que escreveu aí. E aí, amigão, como você tá? Eu preciso do traje. Pete. O que você lembra de ontem à noite? Eu lembro só de tá cansado. Pete. Não tá sendo você mesmo. O traje tá te mudando. Eu só tô vivo ainda por causa do traje. Pois é, maravilhoso, não é? Engole mais uns comprimidos e diz o que você tá sentindo mesmo. Ai, para! Oxi! Eu tô lá me empenhando pra salvar vocês. É assim que me agradece? Eu disse, para! Eu vi o seu artigo. Tá puro! Tentei falar com você disso. É, mas não falou, não é? Eu não posso perder esse emprego. O seu trabalho é escrever a verdade. Eu escrevi. A verdade é... Que eu sou o herói, não vocês. Tá puto, tá seco, tá grosso. Viu, gente? O suco faz mal. Então, como foi ver o rei? Harry. Não se preocupe. O Harry vai melhorar. Obrigado. Por ser amigo dele. Ver vocês dois crescerem juntos. Você é como um filho pra mim. Eu... Me orgulho do homem... Que se tornou. Mano, o outro não vai ficar com seu ministro aí que tá claramente feliz por ter... Obrigado. Só crescer junto, né? Como se estivesse substituindo. Eu... Eu... Eu tenho aqui. Porra. Só que faltava o Harry. Ai, ai. O papai gosta mais dele. Eu acho que ele deixou bem claro, né? É, mas o Harry sempre tem essa, né? De... Ai, o papai não gosta de mim. Aí é foda, né? Olha lá. Ih, rapaz. Você tá bem? Você tá bem? Sai. Por favor. Harry. Eu disse sai! Esse troll tá pouco. Como assim sozinho, tá? Sempre teve ajuda, tá? Peter. Sempre tá. Cadê o Miles? Ele não voltou pra casa ontem e não atende o celular. Alô? Eu tô no escritório. Fala pra ele vir até aqui. Agora. Por que ninguém consegue se cuidar? É tudo sempre eu. Caralho, velho. O Suco tá fazendo muito mal pra ele. Muito. É, não tem... Não tem as missões pra gente fazer, não. Tem que ir lá com a mamãe do Miles. É o jeito... Aí, pegou ele e já era mesmo. Onde eu? Poxa! Era bem aqui que eu queria ir, não. É, tá bom. Não, ele deve estar bem. Mas... Você pode me ligar se vir ele? Obrigada, Thel. Miles? Eu fiquei te ligando. Por horas. E nada. Você sabe que o Miles tá atrás do Lee. Eu acho ele. Vou ligar pro hospital. Eu disse que acho ele! Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. Não da escola, não dos amigos. De como ajudar você. Vá... Salvar... Ele! Como eu vim parar aqui? Ataque dele era uma gaiolinha fraquinha pro Miranha. Eu acho que não vai adiantar muita coisa, né? É o gato tá com a gente. Porra! Não! Ah, e esse lugar é bem protegido. Mas... Eles sabem, né? Que o Miranha tem força pra caralho, né? Não é possível levar ele. Não deu certo. Talvez uma das outras funcione. Um já foi. Agora é só bloquear o resto. Pronto. Já ajudou um pouco. Pronto. É. É. É, cadê o gato? Ele mexeu ali, né? Ah, ele tá ali dentro. Tá com medo, velho. Ah, é. Oi! Ah, mano. Os caras tem umas... Tipo assim, como que eles iam guardar o Scorpion aqui, por exemplo? Tá ligado? Aí colocaram o Miranha numa jaulinha de brinquedo, pô. Não entendi. Bom, segue o jogo. Vambora, né? Quem foi o cara que me nocauteou? E cadê o Pit e a MJ? Aquela aranjinha não tem a menor chance. O Spider grande talvez tenha. Ué, é o Dima. Calma. O urzinho ali. Olha lá, o gatinho maior. Seu primo mais velho. Mas pra mim, a resposta é óbvia. Ih, rapaz. Aliás, tá um pouquinho complicado, não tá não? Tem lugar alto pra gente ir. Tem como subir em algum lugar aqui, velho? Ih, não deu certo. As aranhas menores são as mais ágeis. Queria bater pelo menos um furtivo e descer a porrada nos outros dois, rapidão. Vai levantar ainda? Porra. Bruno. Obrigado pelo exibir. Beleza. Tecnologia da Oscorp. Pra que querem isso? Dá um puta socão aqui, faz o maior barulhão. Porra. Que? Por que o Craven me prendeu aqui? Genki. Fala comigo, cara. Nossa. Que que é isso? Esse era o plano deles desde o início, hein? Pra me prender aqui. Eu tenho que vazar daqui. Parece que os geradores movem a ventilação. Vai ver que estamos participando da caçada já, né? Ainda. Caralho, velho. Eu tenho que ligar os outros. Agora sim. Falta um. Mano, que bota o bagulho no teto aqui, velho? Na moral. O gerador. O gerador. A porta. Parece que é a única saída. Vocês sabem como sair daqui? Nunca vai sair daqui. Tá começando a parecer que não. Oxe. É, vai ver que tá fácil assim pra gente participar da caçada mesmo aqui. Eles querem caçar a gente aqui dentro, talvez? Pra que são essas armadilhas? Pra te testar, aranha-se. Por que é essa boca tão grande? Por que é essa boca tão grande? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se os caçadores souberem quem eu sou de verdade? E se tirarem a minha máscara? Deviam ter tirado, né? Quem aqui está me ouvindo agora? Por favor, será que pegaram ele? E a minha mãe? Ai, ai, ai. Não consegui, gente. Ah, para onde que eu vou daqui, mano? Tem sentido. Onde eu quero que eu vá, velho? Na moral. Procura uma saída, então, né? Fudeu. Achei que era aqui. Acabei dando a volta no negócio, cara. Ah, porque eu acabei indo para baixo ali, por algum motivo estranho. O Craven está chamando mais drones Talon lá em cima. Ele deve estar se divertindo. Ele não costuma... Faz coego. Faz coego. O Craven acredita que agora achou o céu. Será mesmo? Tem uma coisa diferente no ar. É. Depois de tantos fracassos, parece impossível matar ele. Mas vamos ver. É que é foda que se eu ficar invisível a bater um, o outro vai ver que ia acontecer alguma coisa, né? É foda, né? Ah, ué. Outro lá... Vamos ver? O que aqui está de boa até, eu acho. Ai, não tem lugar nenhum para eu me pendurar aqui. Ai, droga. Deve ter camuflado antes, velho. Fiquei procurando lugar para a gente ancorar, velho, ali. Quer dizer, jogar a teta, né? Foda. Puxa geral para baixo. Joga geral para cima. Puxa geral juntinho. E dá o poderzinho. E aí. Ai, puxa geral. Oish. É muito bom, velho. Não, não, não. Não, não. Oish. Vai ajudar a apagar qualquer foco de incêndio aí. Deve ser uma saída. Tenho que descobrir por que o Kraven me trouxe aqui. Eu tenho que vazar daqui e ligar para o Spider-Man. Se ele estiver bem. Será que ele vai soltar o Dima, velho? Não queria bater no Dima. O que está pegando? Sabia que estava fácil demais fugir, velho. Isso é... Vamos tirar um X1 com o Kraven. Tá fácil demais, né, gente? Dois entram. Não, três entram. Dois saem. Porque o gato está comigo, né? Não tem como escapar. Ah, isso que faz com os prisioneiros, né? Achei que ia chegar antes. Cadê a energia da juventude, hein? Lutem até a morte. Ou morram juntos aqui. Quantas pessoas você matou antes de eu chegar aqui? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. Eu cansei de enfrentar a gente placa. Mostra que você é digno da minha vida. Uou! Uou! Me fodi. Eu não vou morrer sendo quem eu era. Você não vai se safar do que fez. Os demônios internos, o bafo do diabo, o atentado à prefeitura. Não me livrem dos meus pecados. Eu sei. Ele tem um Getsugacente show, velho. Vai atirando. Não sabe nada. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Já chega! Ui! É o único jeito! É o único jeito! Isso! O Craven te trouxe aqui ou você veio porque você quis? Me volte da sua superioridade. Nós dois estamos nessa arena. Parece que você não mudou nada nesse tempo que foi preso. Você está errado. Ele desperta alguma coisa em você, Spider. E você diz... Quero ver mais... Muito bem! Um choquinho, né? Para ver se ele acorda. Soque. Toque não. Você nunca vai me derrotar. O Spider-Man não mata. Você nunca lutou contra esse aqui. Cara, eu estava esperando, né? Ele é rápido. Preciso de uma abertura. Ah, não! Meu Venom não está funcionando. Vamos encher agora. Ah, beleza. Isso! O Venom está na área. Isso! Agora mostra do que você é capaz. Você não se arrepende de nada do que você fez? Seja lá o que eu fiz para você no passado. Não foi, pessoal. Para você não foi mesmo. E é o quê? Que eu me desculpe? É o que eu ganhou, né? Top demais. Você tem sentido pelo mesmo que tá a dor que me causou. Esse na horizontal eu estou tomando toda hora de grax, né? Não! Não deixe a presa chegar muito perto, Spider. Olha lá, velho. Olha lá. Eita, porra. Lamento, garoto. Ai, 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 ai. Fudeu, gente. O poder do Lee está bloqueando o meu. Tenho que ser mais rápido. Que não é só de besta mesmo. Chega de energia negativa. Meus poderes voltaram. Agora mostra do que você é capaz. Fica no chão você. Você não se arrepende de nada do que você fez? Seja lá o que eu fiz para você no passado. Não foi, pessoal. Para você não foi mesmo. Quer o quê? Que eu me desculpe? Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Finalmente. Isso. Uma batalha digna. Finalmente. Isso. Vamos embora. Não deixe a presa chegar muito perto, Spider. Não dá tempo, velho. Ai, droga. Não dá tempo de tirar o negocinho, mano. O poder do Lee está bloqueando o meu. Ui. 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 Nossa, eu desenhando todo errado. Ele é rápido. Deu bom. Preciso de uma abertura. Chega de energia negativa. Meus poderes voltaram. Isso. Agora mostra do que você é capaz. Vou mostrar. Vou mostrar. Você não se arrepende de nada do que você fez? Seja lá o que eu fiz para você no passado. Não foi, pessoal. Para você não foi mesmo. Quer o quê? Que eu me desculpe? Bom, acho que eu não vou usar o poderzinho não, velho. Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Porque essa aqui deu ruim, gente. Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Eu me dei muito mal. Gastei a cura toda ali, velho. À toa, tá ligado? É. Há. É. O que é isso? Sai! Toma! O que é isso? Uma batalha! Chega na finalmente! Não! Muito bem! O que é isso? A800, tchau! A 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 D A 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 Caraca véio, acabei de usar o choquinho achando que estava finalizado. Puta que pariu, eu não acredito! Ele vai tomar a sua inscrição. Fez curvinha Ele recuperou a vidinha tudo Fudeu gente, eu acho que ele recuperou tudo Caralho, que apelação Fudeu Tá, isso aqui é o segundo Eu acho que é o segundo Meu Deus Nossa, fudeu demais Nossa senhora Nossa cara, tá moscado Você não se arrepende de nada do que você fez Seja lá o que eu fiz pra você no passado Não foi pessoal Pra você não foi mesmo Que é o que? Que eu me desculpe? Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou Você é mais forte do que parece Mas não subestime o inimigo Pelo menos da horizontal Já não tô tomando tanto Fica no chão você Tô pegando as manhas do Miran aqui Tô pegando as manhas do Miran aqui Sai Toma Toma ele, toma ele Ah não Não podia ter usado choquinho, mano Que vacilo Vacilo grande Foi automático, gente Você se reseta também, né? Ou bosta Ah, pelo menos já tá quase cheia ali Tá de boa Acho que é resetar de qualquer jeito Tá ligado? Chega de energia negativa Meus poderes voltaram O poder dele sobre você se foi Assuma o controle Eu não quero ter que matar você Uau Achei que você mudou sim Que? Nossa De grátis Não deixe a presa chegar muito perto Eu queria fazer no fim de um combo Mas toma logo, vai Hmm, acho que agora vai Agora vai, agora vai Pra trás Fica no chão você Acho que dá pra usar um desse, né? Aí, ó Ué, tá de brincadeira Um hit me Será que eu tenho que fazer Alguma coisa aqui? Essa é a última vez Que você machuca alguém Você é um moleque Pelo menos o outro É um homem Por trás da máscara Bom, não tá recuperando vida Você não sabe nada sobre mim Boa Que saudade Poder Pannon É, acho que agora Agora, agora Agora, agora foi Agora foi Que zozou o que, rapá? Quer dizer Não, acabou, né? Cadê você? Mandou alguém juntos Mas porra Isso É você Inacreditável Eu tenho que botar minha cabeça no lugar Eu não tô aqui de verdade Nada disso é real O que é mais real Do que um medo? O que você tá fazendo comigo? Uma nota com uma uncinha Eu vejo um garoto Com medo de ficar sozinho De desagradar a família Vai falando Você não vai escapar de mim Você Não pode Me ferir Todo mundo tem um limite Até o Spider-Man É só desobrir Opa, que beleza E eu tenho Todo o tempo Do mundo Pra isso Sai da minha cabeça, cara Sair da sua cabeça? Mas tem tanto pra ver aqui Por que você tá me lembrando Deve ser aí, gente? Tanto medo Tanta dor Tanta dúvida Eu não vou te ouvir Ser forte Mas ninguém é mais forte Do que seu próprio Cadê ele? Ah, Miles Pete? Você não entende Sério Eu tentei Eu tentei te ensinar Tentei fazer de você um herói Eu sabia que você não ia ser o melhor Mas Você só decepcionou as pessoas Colocou gente em perigo O que o Pete ia falar isso? O Pete é mó top Spider-Man ajuda as pessoas Você só machuca elas Não é verdade Oh, calma Coisa não é comigo Não sou eu Que você decepcionou Foi Com seu pai Não Então O seu nome é Miles Quem é você de verdade? Miles Desce aqui Vamos lá Vem lutar comigo, cara Se quer acabar logo com isso Vamos lutar Que droga, Miles Eu sei que você é ali É, é claro que é Eu tô sempre aqui pra você Faço tudo pra você Eu não vou te ouvir Nem tô surpreso com isso É só você mesmo que importa Não é? Se só se aproveita Me coloca em perigo Coloca a Hayley em perigo E pra quê? O que a gente ganha? Eu sei Eu sou Desprezo É só isso que a gente ganha Ou vamos acabar com a linha afim Genki Genki Eu disse que não era culpa sua, mas Eu tava com pena de você Não queria que se sentisse culpado Ainda mais depois que... Não! Ainda mais depois que o seu pai... Cala a boca! Isso acaba quando você quiser, Miles Você vai acabar deixando entrar Até lá Sofra Daqui a pouco vai botar ele pra jogar Lords of the Ring Lords of the Fallen Filho Filho Cadê você? Tô aqui, mãe Eu não aguento mais, Miles Você tá sempre longe Sempre em perigo Eu sei Você vai acabar sendo morto Não vou E depois? Não tem como vencer, Miles Eu nunca devia ter deixado você tentar Isso só me deixou mais sozinha Só me colocou em mais perigo Não! Eu quero proteger você E eu vou Eu já ouvi isso antes É sério Vindo de você, não No dia que ele morreu Mãe Seu pai me disse Naquela manhã Que tudo que ele faz Não! Não, não, não! Miles, por favor Eu te amo Já chega ali Miles Eu disse já chega! Tem razão Foi mais do que o suficiente Eu já tenho tudo o que eu quero Para com isso Pai E aí, filhão, beleza? Nossa, como é bom te ver Muita coisa mudou Desde que eu fui embora Você virou um grande herói Mas eu não salvei você Nem a fim Se o Spider-Man Não pode proteger todo mundo Quem vai? Ah, Miles Você é mais do que o Spider-Man Você pode tentar se esconder Por trás dessa máscara Mas eu sei que em você E o que você defende Eu andei te observando Sério? E tô triste O que aconteceu com o garoto Que eu criei? Você é um covarde Caralho Aí agora vai quebrar o menino Isso não é verdade É verdade Todo mundo pensa assim Você é um fracassado, Miles Sempre vai ser É um bosta, Miles Não! Você nunca diria isso Nenhum de vocês diria Eu não sou É hora de desistir Desiste, Miles Apareceu no Twitter? O bagulho, velho Existe Não vou Desiste Desiste Não Vamos aqui, vamos aqui Prendemos um golpe novo Você quer saber quem eu sou? Eu sou o filho do homem Que você matou O que? Ele morreu porque você decidiu Que os seus problemas Eram mais importantes Do que aquelas pessoas O Jefferson Davis Foi um herói Que salvou as pessoas de você Miles Não Eu não quero mais te ouvir Perder meu pai Não era o que estava me segurando Era eu que estava fazendo isso Mas agora eu parei Chocante essa parte Chocante essa parte Deixe eles escaparem Deixe eles escaparem Não é, velho Não tem jeito Oi Viram o Mr. Negative Perto do Festa Em China Town Mas nada do Miles Você acha que O Miles está bem A gente está procurando ele agora Acha o Lee O Miles tem que estar lá também Ele tem que estar Eu vou dar uma olhada Se ele triscar no Miles Não está não Só aquele golpe Venom lá Que aliás Por que chama O bagulho Venom Aqui é o Connors Eu peguei o seu número Com o Harry Desculpa A gente tinha falado Quando ele pegou lá no jogo No 1 Mas Por favor Volta para o laboratório A gente tem que remover O simbionte Esse domínio Que ele já tem Sobre a sua mente Só vai ficar pior Ah, tá Já entendi Não, não É que Ninguém Olha A gente investigou Um negócio aqui Da outra vez É que é tipo É um golpe da hora E ele é shopping Aí ele fala Tá vendo É o golpe Desculpa Desculpa Ué, por que Tá caindo O número de viewers Coisa estranha Aconteceu alguma coisa Nossa Tá zicado Quem? Ah, Dênica Ovi Délica Tipo Aquele carro Uma testemunha local Disse que Ele se movia Como se tivesse Saído de um pisadeiro Ah Olha só Os caçadores São um problema Mas O Spiderman Possui Isso É chata Tá bom Entendemos já Rapaz Entendemos que Você não Tá preocupada Com o novo Traz Do miranha Que é muito top Diga-se de passagem Ah O agar Tá certinho Né Isso que é foda Bom Vamos ver aqui Que dá pra gente Botar Que de Põe Nada Que eu tô precisando Mesmo Ficha de herói Tá faltante Deixa eu ver aqui Ó Isso aqui dá pra melhorar Isso aqui é muito bom Aumenta o número de inimigos Agarrados De 4 pra 6 Vou pôr Projetos do agarrão Compensam Objetos semisais Eletrificados Lance Para eletroctar Inimigos Eita Modo onda Dura muito mais tempo Ah O ondinha É o L3R3 Né Tá bom Vamos dar umas porradas Nos bandidos Opa Mais caixinha ali Deixa eu ver Dá pra fazer missão Caraca Pior que Faz tempo já Né Não pode fazer secundária Acho que é pra não quebrar o ritmo do jogo agora É foda Porque eu sou especialista Em quebrar o ritmo do jogo Com missões secundárias Tá ligado Isso aqui é foda Galvez Eu queria saber de vocês Tem muito streamer Barra Youtuber Que prefere zerar primeiro E depois fazer as paradas Velho Eu geralmente faço Vou fazendo junto O que vocês acham Que é melhor Gente Às vezes é foda Também perder um pouco O ritmo da parada Né Mas Não sei o que é melhor Às vezes eu realmente Perco bastante o ritmo Às vezes Tá ligado Eu tenho essa dúvida O que é melhor Tá ligado Nossa Estrago É que é tipo O ruim De eu fazer junto Que geralmente Eu demoro muito Pra zerar Né Mas que Galera próxima Até Que compartilha O público E aí E aí A galera Já Já viu Né Aí Não vai querer ver De novo Tá ligado Acaba enrolando muito Vai cair no público E aí Tá ligado Tem que pôr isso também Na balança A gente A gente corre Mais risco De tomar Spoiler Tomar uns Backseat Nervoso E se exporem Também Nosso objetivo Tá bem Ali Vambora Então Seria Muito zoado Tacar uma teia Aqui Bem na hora Que ele fosse Fazer uma cesta Ali Nossa Eu deixei O que é melhor De mim Aqui Ah Por isso Que aqui É o bagulho Lá Não é Pra chamar Atenção Mesmo Eu não Tô querendo Lutar O Kraven Prendeu Outro Spider-Man Em uma Mansão Antiga Ao leste Da cidade Ele Me salvou Pediu Pra eu Te achar Eu Só sabia Fazer assim Ah Um bandido Que se redimiu Eu devo minha vida A ele Uau E muito mais Se a gente Correr Não Você fez o bastante Bora Vazer aqui Você devia ter Orgulho dele Ele me Lembra Você Lembra Lembra Ele De mim Ele nem Me conhece Nem o Miles Uma ajudinha E do nada Ele fica Todo bonzinho Assim que o Miles Tiver em segurança O Lee Volta pra cela Saiu Saiu Manda pra cadeia Chilindro Nossa Tá fazendo mais mal Do que bem Eita Foda Quem precisa Do antigo Spider-Man O que tem De tão incrível No novo Spider-Man Afinal Ele não derrota Nem os caçadores Eles destruíram A FM Destruíram A minha vida Eu vou perder A casa da May Por causa deles E Graven Mata O Graven Nossa E tá muito doido Do suco Caramba E assim Bionte falou Pela primeira vez Caramba Oi gente Sem stealth Caramba Chegou como Cadê o Spider-Man Vai você atrás dele Circuncente Lute Estão me movendo Me falem Onde Ele Estou Mais perto Do que você Pensa Explode Caramba Estamos Ficando Rapaz Tá brabo Oh meu Deus Nossa Nem precisa Tacar terra Já arranca Já Véi Nossa Corte ele Loco Nossa Corte grandão Cadê o Spider-Man Ele Tá aqui Pó Na minha frente Tava ensurrando Ai ai Rapaz Rapaz Tá ignorante E garantiram que este material É inquebrável Agora sim Mas acredito Que qualquer coisa Pode ser quebrada Menos o meu amor O laço pelo chat É verdade Ainda Ainda Tá se segurando Talvez Te falte Motivação Peter Agora Você vai ver Isso Tá freula Vamos tornar Esse Um fim Glorioso Raven The Caçador Você destruiu A minha cidade Tirou a vida De muita gente Era o destino Delas E isso É Caralho Olha o life Olha o life Mané Porque nem tá apelando Ele sabe do bagulho Do som Mas isso aí Tem a Então Não era pra ser você O bonecão Do poço Ele tacou Agora Mas se ele quiser Ele podia Lascar Muito Vai Vamos tornar Esse Um fim Glorioso Ah Dá pra puxar Ele Boa Você destruiu A minha cidade Tirou a vida De muita Gente Era o destino Delas E esse Não é o que Posso Aquela carta despedida Lá né Ele quer morrer Então por miranha Já que vai morrer Eu espero que esteja Se divertindo Porque não vai acabar Bem pra você Eu estudo as minhas Porra Tomei dano ainda Droga Eu tenho que sair dos cantos Que a câmera não ajuda Muito Como eu Não deixe poder subir Pra sua cabeça Tenho que me distanciar Uou Tentei o parry Cara Isso aqui Acho que vai ser complicado Agora Acho que vai ser Gente Que é a primeira Fazenda Mas que Cacete Você destruiu A minha cidade Tirou a vida De muita Gente Era o destino Delas E esse É o nosso Você não vai fugir De mim Os seus seguidores Te tratam Como se você fosse um deus Porra Mas você é seu velho Que está morrendo E quer controlar A própria partida Então Então você sabe Então sabe Que eu não vou morrer Numa cama Só um igual Vai ver o meu último suspiro Me deixe em pedacinhos E saiba Me deixe em pedacinhos Eu espero que esteja se divertindo Porque não vai acabar bem Para você Estudo as minhas presas Você acha Inteligente? Não Que bastante motivo Como eu Não deixe o poder Chubir A sua cabeça Mostra Está de boa Ficar aqui Cadê ele? Toma Vagabundo Bora Tchau 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 O que é o filho da puta? E agora, gente? O que é esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas... Tem coxada. Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas eu estou aqui, respirando. Cala a boca. Vem, faz meus ossos virarem pó. Deixa meu corpo para os ratos e para os velhos. Cala a boca. Isso, isso. Vai dar um jeito de soltar o sino de novo, né? Matar, matar, matar... Me mata! E o barulho para! Droga! Vou arrancar um membro de cada vez. Isso. Ou eu te mato e penduro na minha parede. Purem a porta. Nem foder. Ah, agora lascou. Você não vai se esconder de mim! Uou! Uou! Matar, matar, matar... Nossa, eu me lasquei, gente. Lasquei. Não! Você tem muito esses cachorros lixo aqui! Não consegue, né? Não consegue sem os cachorrinhos, né? Por que esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas eu estou aqui, respirando. Cala a boca. Não, burro. Animal. Faz meus ossos virarem bom. Deixa meu corpo para os ratos e para os vermes. Cala a boca! Volta aqui! Fiquei seco dos olhos! Ai! Maldição! Tá bom. Cuidado de novo, cuidado de novo. Vou arrancar um membro de cada vez. Isso! Ou eu te mato e penduro na minha parede. Não! Droga! Esse som, eu não consigo! Não! Era para guardar para o cachorro. Não! Fui para cima. Mais forte do que eu pensava. Eu tinha que guardar para os dogs, velho. Não consegue me enfrentar sozinho! Mas ainda tem esse aqui, né? Pelo menos. O que você não pegou nele, velho? Ah, cara! Porra! Aê, foda! Eu usei sem querer, mano. Aqui lá, velho. Mas isso aqui, podia ir direto, velho. Bom, pelo menos agora tem o poderzão. Já quando vi uns cachorros. Mas eu estou aqui, respirando. Cala a boca! Vem, faz meus ossos me darem pó. Deixa meu corpo para os ratos e para os vermes. Cala a boca! Foi antes. Bosta! Não! Hahaha! 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 Ai! Doeu! Não deixa um sol te impedir! Luta! Ai! Doeu! Não deixa um sol te impedir! Doeu! Não deixa um sol te impedir! Luta! Aí ele me lascou mesmo, né, gente? Hahaha! Nossa! Saiu meio de lado ali, é a impressão, gente? Ai, então deixa um sol. Dao. Ae! Nan sexo! Ai! Dee! Chacal! Viu! Falou fora! Vamos despedaçar, vamos Isso Ou eu te mato e penduro na minha parede Porra, mano Aqui, venham Coins Já que você não consegue Vitar, pelo menos vai servir De ração pra eles Caralho, não foi suficiente, mano Eu sei que você tá aqui Já tem explosivo no bagulho Que legal Toma Nenão, mano, vem Será que pega atrás da árvore Otário Otário Ops Quase Você não vai fugir de mim Não Cajou de novo Não Ai, meu Deus Esse aqui pega mais de um, né, velho Olha lá A sacanagem Já sacanagem Puta que baril, gente Oi Sai Onde o que Onde o que, seu puto Não Tem cachorro vivo ainda Achei que tinha morrido O que me acertou, meu Deus Caralho, morre cachorro Seu filho anda puto Ah, mano O cachorro não morre, velho E eu que vou morrer Mano Que porra é essa, velho Caralho, velho O cachorro não morre, mano O cachorro não morre Meu Deus do céu, velho Deu um monte de ataque desgraçado ainda Já vou Olha aí O acipa, Tube Vagabundo Toma Você não vai Cujir de mim Cadê você? Posca Tô concentrando os cachorrinhos aqui Tô me lascando, velho Quero ter que usar o finalizador O cachorro, cara Mas É o jeito, né Ops Tá, tô com o poderzinho top Deixa eu já usar agora, logo Vai Temos que recarregar as habilidades Vai pra cima Tem um predador Capaz de me derrotar Chega de conversa Metade ainda, velho Puta que pariu Não, eu não vou Eu não vou deixar Deus Decidir o meu destino Porra, tirando foto, velho O Peter que tira foto Ah Não é possível Toma Seba Vai Não Bosta Nossa senhora Acho que deu bom Acho que deu bom Droga Esse não dá pra esquivar Olha esse sino Não dá pra usar as habilidades do Trash Tá, tá fazendo um predador, né Vagabundo Ae, buguei atrás do negócio Porcaria Mas o resto O meu destino É, quer ter mais coisa Eita Caralho, meu Deus do céu, eu cagaria na roupa Mata Ah, mata o Miles logo, põe pro gato Ih, rapaz, eu tava zoando, velho, eu tava zoando, pô Não, eu não acredito, eu tava brincando Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu tava de brakes Morra, mano Cara, esse cara leva a sério tudo que a gente fala, velho Você quase matou ele, cara, o que você tá fazendo? Tá atrapalhando, Miles Será que vai mudar o nome ali em cima, velho? Tá Peter, tá ligado? Mano, câmera! Quer ter resolvido tudo Como? Desganando ele? Não é isso que a gente faz Nem vem me dar sermão É você que tá fugindo dos seus problemas Quem quer vingança aqui é você Vingança? Eu só queria proteger a minha família Proteger você Você não é melhor do que eu Eu não disse isso Você é mais forte do que o traje, Pete Não escuta ele É pra escutar quem? Você? É, me escuta Do que você tem tanto medo? Não Não me faz usar aquele sino, cara Usei Nem precisava, Miles é muito mais forte, velho Nem precisava do sino É, o bicho é muito forte pra caralho Nossa, o Miles é muito forte, cara Eu preciso desse traje Eu sou um Spider-Man melhor com ele Você quer ele pra você O que eu quero é salvar você O herói sou eu Eu não sou sal Rapaz E lá, vamos lá Pra segunda forma Por que tá fazendo isso? Agora é a hora que eu apanho Eu não fiz você Você me deve Eu sei que você não tá falando sério Eu só queria salvar todo mundo A MJ Amei Agora a cidade acha que eu sou o problema Acha que eu sou É, só a Danica lá, né? Mas eu não sou mais E a MJ É, só a solução Não Não Isso aqui não é o do Sibionte, pô Diferente Nossa, eu bati o sino ali sem querer, né? Nossa, eu bati o sino ali sem querer, né? Nossa, eu bati o sino ali sem querer, né? Não Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Mais é pica Ué? Eu não vou ceder Eu finalmente sou tudo que as pessoas precisam que eu seja Não é? Você nem atende mais minhas ligações, cara Caralho, mano E a MJ, hein? Podia ter matado ela Eu sei que você está sofrendo, Pit Mas é melhor que isso Eu sei Eu sei Mas Caralho, que da hora, véi Na moral Ops As pessoas na minha vida Elas só morrem Eu me culpo por isso Elas precisavam de um herói E se eu achasse que um traje fosse salvar elas Talvez eu estivesse no seu lugar Mas foi por causa desse tipo de poder que elas se foram Não é culpa sua Nem minha Cala a boca Ok Eu não esperava Como é que eu posso usar uma barrinha de foco nele, véi? É, eu acabei de ir para lá e eu precisei curar Ó Ih, rapaz Ih, rapaz Tive que usar as duas Do nada eu tomei muito dano ali, véi Olha, eu estou na bosta Não sei nem o que aconteceu, véi Ai, mano A câmera Câmera às vezes também É A câmera às vezes é foda, cara Quando bota num cantinho assim Eu não sei nem o que está acontecendo, véi Tem jeito, né? Todo jogo, né? A câmera tem que foder, né, véi? Pelo amor de Deus Precisavam de um herói E se eu achasse que um traje fosse salvar elas Talvez eu estivesse no seu lugar Mas foi por causa desse tipo de poder que elas se foram Não é culpa sua Nem minha Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vamos usar um, vai Oxe, usou os dois? A gente tem que ser mais forte que isso Dessa vez, você tem que salvar você mesmo Acho que eu vou me dar mal, gente Ter feito isso Mas vai Eu não vou te perder, Pete Eu tenho que usar o sino Não vai, não É, não devia ter usado, né, o negócio Usou as duas barrinhas, véi Eu achei que ia usar só uma Entendi As pessoas na minha vida Elas só morrem Eu me culpo por isso Elas precisavam de um herói E se eu achasse que um traje fosse salvar elas Talvez eu estivesse no seu lugar Mas foi por causa desse tipo de poder que elas se foram Não é culpa sua Nem minha Cala a boca Ai, droga Errei Contra-boss usa duas barras? Desde o primeiro? Caralho Aí é triste Tá, vamos pra treta agora, gente Vamos lá Espera aí Vim pro meio aqui Que aqui é mais top, véi E com esse canto eu vou me lascar Ui, quase Vem pra cá Senão a cama vai me lascar lá, véi Uou Tá doeu Ué Tinha que ter cancelado o bagulho dele, não? Caralho, véi Foi na hora certinha A gente tem que ser mais forte que isso Dessa vez, você tem que salvar você mesmo Eu não consigo Mas vai Eu não vou te perder, bitch Foi, não vou te perder, bitch Eu não sei Eu não sei não. Será que vai ter mais uma fase dele, velho? Cadê ele, mano? Vou voar, né? Rapaz, sem dó, hein? Pit, vai, mano. Só se concentre em mim. Vamos! Você é mais forte que isso! Tá me ouvindo? Ah! 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 Vai! Vem. Vambora. Esses últimos dias... Mael os desculpa. Obrigado. Por tudo. É o que os Spiders fazem. Não foi o Spider-Man que me salvou. Foi o Miles. E agora? Eu tenho que falar com o Dr. Connors. Ele disse que sabe destruir a coisa. Mas e o Harry? Ele não precisa dela? O pai dele tá desenvolvendo outra cura que não tem a ver com aliens. Você sabe que se precisar é só ligar. Eu só vou falar pra minha mãe que ela ainda tem um filho. Eu sei. Que bom que você voltou, cara. Eu quero um moletom desse, velho. Ficou muito legal sem a máscara que dá pra ver que qualquer pessoa pode usar, né? Que massa. É isso aí, gente. Caraca, foi muito foda essa parte. Doutor Connors, eu tirei o traje. Ele tá contido, mas o que que eu faço agora? Leva ele pra torre Osport. Tem um tanque lá que vai suprimir ele. Vou preparar umas coisas antes e te aviso quando eu estiver indo pra lá. Deixa eu tirar esse traje logo, ó. Agora que o simbionte foi removido, como você tá se sentindo? Tô bem. Aliviado que acabou. Envergonhado do que eu fiz. Não foi culpa sua. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Mas me avisa se você tiver alguma mudança de humor, comportamento... Mas já saiu de mim. Eu tô curado, né? Provavelmente. Sim. Só tenta ao máximo manter essa coisa contida. Entendido. Tá bom. Eu andei ignorando demais a cidade. Os drones do Kraven ainda tão caçando as pessoas. Melhorei atrás. Não antes, só depois de eu trocar o traje. Kkk, não gosto desse traje do jogo. Ó, aí sim. Ai, velho. Pô, tem que pegar esses dois, né, cara? Poxa, mas eu tô pobre de pecinha, velho. Então eu vou pegar... Clasiqueira. 100% Clasiqueira. Tudo mais? Vamos trocar... Ah! Esse aqui é o do... Do começo do filme lá, né? Do primeiro filme. Caraca, velho. Que da hora. Ai, ai. Caraca, mano. Os dois do Aranha Verso. Top. Quer dizer, tem... Nossa, tem muito traje legal, velho. Na moral. Eu vou trocar aqui o... Do Miles. Ah, é. Ah, é. Eu ainda não falei pra... Melhor investigar. Vê o que eu descubro. Até que era de ficar seguindo o drone, não era? Vou chamar a Eloy pra caçar uns bagulho desses aí, velho. Com os dados eu vou saber mais sobre os alvos do Kraven. Aves com canhões elétricos. A evolução me decepcionou agora. Eu achei da hora. Ó. Boa. É. É tudo isso mesmo. É. To ficando lento, tenho que pegar o vácuo. Aê. Pegar o vaquinho no GTA, velho. Nossa Senhora. Aí, cagou tudo. Cagou tudo. Cagou tudo. Ufa! Ainda bem que ele tá ali ainda. Mas que... Fazer o download de quase todos de novo. A internet ruim é essa, velho? Que coisa desviada aí que quebra nóis, né? Ah! Isso queima! Só mais 50%. Porra, tudo isso ainda? Caraca, velho! Tá ok! Tamo indo! Tamo indo! Agora vai! Vai passar por debaixo da ponte de novo? Tranquilo, tranquilo! Quente demais! Se eu não impedir, ele vai achar os alvos do Kraven! Rapaz, é demorado, né? A missão... Vai acabar já já! Quero ficar veloz! Veloz e furioso! Ainda tá ca... O quê? Como isso que eu portava ali, mano? Cara, a gente ficou muito mais longe que isso outra hora, velho! Caralho! Logo depois mandou a referência, tá ligado? Bora lá! Pô, que mancada, velho! Com os dados eu vou saber mais sobre os alvos do Kraven! Pô, faltava nada, tá ligado? Nossa, ele tava muito perto, cara! Ah, que sacanagem! Teve uma hora que a gente ficou muito mais longe, velho! Deu pra recuperar ainda? Não entendi, não, mano! Não fez sentido! Tem tempo? Será? É, única explicação... É, não tá mostrando tempo em lugar nenhum. Se bem que começou, né, a contagem lá. Achei porque tava ficando perto de terminar, velho. Entendi. Não dá pra perseguir pra sempre, né? Só mais 50%! Ui! 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 Eu achei que ele ia passar por baixo, caraca! Ui! 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 U! 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 Ufa! Ufa! Oxe! Situação em vida. Mas enfim, tá da hora o Miranha? Espetacular, né? Espetacular, Miranha. Dois, ó. Foda demais. Ó, agora sim, ó. Liberou aqui um monte de coisa pra gente fazer. Drone e abelhas no lapiário do Queens. Podia ir lá, né? Ah, tem ainda dos drones, né? Que dá... Eu preciso dessas fichas raras aí, velho. Vamos nesse aqui. Ficha de herói e ficha rara. Bom... Eu vou pra Torre Oscorp agora. Tá. Te vejo lá. Tchau. 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 Nada mal, hein? Não. Eu ia ficar rápido com as asinhas, né? Ouvinte, seis me conheço. Eu não invento informações só por causa das minhas crenças pessoais. Não me dá prazer divulgar essa notícia que acabei de ouvir, mas é o meu dever. Parece que o novo Spider-Man desapareceu. Todos nós concordamos que esse justice... Pode ser continuado, ó. O DJ é top demais, velho. Peter, valeu pela ajuda. Como antes, a gente vai treinar os drones pra identificar predadores. Assim eles protegem as caixas de ninhos das abelhas. Pelo menos os cientistas podem trabalhar de casa depois que a fundação foi destruída. Não acharam mais? Tá bom, então bora começar. A gente achou, mas talvez não tenha sido divulgado ainda, né? Hora do tiro ao alvo. Abelhas guarda-costas, redição Queens. Isso que é abelha maneira. Isso aí. Abelhas do Queens. Abelhas do bairros. Pra matar os rastos também, né? Tá contando? Quer dizer, tá? Não sei. Mas tem que ficar ligeiro por causa da... Opa, o que que é isso? Melhor dar uma conferida. Passarinho! Opa! Aquele pássaro! Tá indo pras colmeias. Tentando comer as abelhas. Aham! Melhor psalbicoles. O abelharuco de garganta branca. Parece que o nome já diz tudo. Eu tenho que espantar esse pássaro pra ele voltar pro lugar de onde veio. Será que o drone pode ajudar? Beleza. Agora eu posso dar uma ajudinha pro pássaro dar no pé. Perfeito! Assim já dá pra incomodar o pássaro sem machucar. Se eu descobrir de onde ele veio, dá pra ver se tem outros. Ô! Passarinho! Se ficar parado não dá pra te seguir. Tá enchendo o saco com o passarinho, né? Se mexe! do Queens. Seu abelhador. Então você mora aqui. Ué? Você deve ter dado fora pra procurar um lanche, né? É rico, velho. Tem uma mansão. Melhor fechar antes que você fuja de novo. Consegui! Tadinho, né? Acho que eu terminei por aqui. Tá bom. Tá de boaça. Liberdade. E a base logo, logo. Eu não sei se os pássaros que comem abelha são uma ameaça na cidade toda. Mas vou falar com o Yang. A gente devia programar os drones pra procurar coisas assim. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Bueno? Dispositivo? Aí, ó. Cada três disparos de teia contra o inimigo criou uma pequena propagação que atinge inimigos próximos. Opa! Parece promissor. Esse aqui foi o que eu menos coloquei. É, esse aqui... Ó, a última parte que dá choquinho parece interessante, mas... Acho que eu pô aqui. Ó, usar a queima-roupa e o inimigo do tamanho padrão joga pra trás. Ok. Dois pontinhos. E agora? Que a gente não tem mais o Vena aqui, velho. Lascou, né? Do caos. Então, né? Então, né? Tem o do Miles, que a gente pode botar Porque, né, Miles Vai ser o Miles Parece bom Ah, esse aqui precisa de dois, velho E tem aqui, né, que é dos dois que eu quase não coloquei Pô, tem que colocar mais, né Mas é, boa parte aqui é pra Vamos pra locomoção também Ainda tem isso aqui? É que isso aqui tem vários, né Não sei se eu vou nessa parte agora Tipo assim, missão secundária seria esse aqui, né A gente pode fazer depois Tem dois drones também Que dá a paradinha que a gente precisa Enfiar a cara no chão Também, muito bom Acho que eu vou parar por aqui E aí, vamos lá entregar O que a gente tem que entregar Que aí acho que vai abrir algumas outras missions Ou se ficar de dia Não dá pra escolher, né Deixar de dia ou não Porque aí eu podia fazer a missão do Miles lá Não sei se dependendo da missão fica de dia, né Opa, boa noite, Max Pô, tá tão legal com os poderes simbiontes, né Nossa, ficou muito rápido com os dois trabalhando junto de novo Valeu pela ajuda Só tava tentando te acompanhar Isso é muito da hora Tem que pôr um traje parecido nos dois Pra fazer isso aí, na moral Ai, ai Ó, até amanhã 06 Nossa, eu lia 06 Não sei porquê Bom, beleza então, gente Ah, tem as paradas do Prowler lá, né Pra gente fazer Tem um drone aqui Vamos fazer esse drone, velho Na moral Tá aqui do ladinho mesmo É que o drone é legalzinho de fazer Se tudo correr bem Ih, lá vem Oi, gente Beleza? Já sei Um Spider-Man tá desaparecido O outro É estranho Tá preto do mal Entendi O que a gente pode fazer? Eu sempre digo que os Spiders nos ajudam a ser a melhor versão de nós mesmos Bom É hora de mostrar que isso é verdade Nova Iosk precisa da gente Zé com meia? Ah, tem Quer brincar? Vamos lá Esse drone tem que ter mais dados sobre o alvo do Kraven Esses carinhas não pegam leve Uma coisa a mais ali, né Agora Tenho que desviar na próxima A mamãe vai ficar muito brava Agora tem um drone a mais pra proteger, rapaz É foda, hein Já baixou 50% Uh, quase me fudiu Caraca Rapaz Rapaz Esse tá querendo me lascar mesmo, hein Tá dando uns rasantes Passando no meio da Umas paradas tensas No meio das árvores No meio das árvores e tudo Ainda tem mais dados lá Agora que eu vi que é o cachorro com asa Tá ligado com esse cachorro que atacam a gente, velho Ai, caralho, velho Eles só botaram asa, velho Oxi Nossa, velho Se ele quiser eu posso dar uma dica de restaurante Aqui perto, ó Ai, ai Nossa De graça total, né Vocês tão querendo tirar foto aí também Ó Entendi Tomei, né Poxa Ah, a ponte de Manhattan Acredita que ela começou a ser construída em 1901? Ficou pronta em 1909 Achava que era velha quando eu era pequeno Mas agora é incrível quanta história tem nessa cidade Lesgal Achei que era a Golden Gate, ó Bom, gente Então acho que podemos partir, né Pra principal Isso aqui eu acho que tem bastante, né Depois eu quero fazer isso aqui, ó Porque isso aqui deve ser securado Ah, é com historinha e tal Em período de alguém pichou a minha loja Então, né Olha aí Não pode cipar, né Top